Uma casa no interior, longe de todo rancor Do jeito que a coroa sonhou, conquistar o que você esperou Desde os doze você trabalhou, corre no sangue batalhador E sozinha você me criou, significado de amor Manicure já foi faxineira, juntou uma beira, pensou no futuro Sempre me incentivou a estudar, queria faculdade, focar nos estudos Felizmente ou infelizmente, eu não me formei, eu não sou um doutor Mas Deus abençoou, a caneta pesou e seu filho é compositor Rainha, eu sei que dei várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida, melhorar sua vida Te dá vida de rainha Eu sei que dei várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida, melhorar sua vida Te dá vida de rainha Uma casa no interior Longe de todo rancor Do jeito que a coroa sonhou Conquistar o que você esperou Desde os doze você trabalhou Corre no sangue batalhador E sozinha você me criou Significado de amor Manicure já foi faxineira, juntou uma beira, pensou no futuro Sempre me incentivou a estudar Queria a faculdade e focar nos estudos Felizmente ou infelizmente Eu não me formei, eu não sou um doutor Mas Deus abençoou, a caneta pesou e seu filho é compositor Rainha, eu sei que dei várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida, melhorar sua vida Te dá vida de rainha Eu sei que dei várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida, melhorar sua vida Te dá vida de rainha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau